Música Primeiro teste, em vazio o gerador atingiu 20 volts. Segundo teste, acendeu duas lâmpadas de automóvel de 60 watts cada. Terceiro teste, acendeu quatro lâmpadas de automóvel de 60 watts cada. Teste de vento, o gerador apenas atingiu 3 volts com ventos de média intensidade. A polia é muito grande, o que faz com que a força seja exercida muito afastada do eixo da turbina. Talvez por isso não tenha atingido maior voltagem. Irei tentar fazer um multiplicador de rotações que atue o mais próximo do eixo para que as pás atinjam maior velocidade. Música De qualquer modo, acho que nenhum alternador de automóvel, modificado ou não, possa servir para uma turbina eólica devido às altas rotações exigidas para que este ou qualquer outro gerador possa produzir energia suficiente para carregar baterias. Com ventos normais, isso não me parece possível. E aí E aí E aí